São 10 anos, milhares de fotografados, inúmeras promoções e eventos, sonhos realizados, mais de 15 estúdios e compromisso com o consumidor. Isso é o Estrela Foto Estúdio. Todo ano eu tô aqui, vestindo a camisa dessa empresa que a cada dia cresce mais. Estamos nas rádios, TV, jornais, revistas, sempre com o único objetivo, fazer promoções que agradem você. Valeu Rio de Janeiro, por abraçar a gente com tanto carinho. Estrela Foto Estúdio, 10 anos fazendo você brilhar.